Tu te abeiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me alhaste nos olhos Azorri, pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu sabes bem que meu barco Eu não tenho nem ouro nem espadas Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço, que a outros descansem Amor que almeja seguir amando Senhor, Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Lá na praia eu larguei o meu barco Anse eterna De almas que esperam Com gozo amigo Que assim me chama Senhor, Tu me olhaste nos olhos E a sorrir, e a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar